Olá pessoal, aqui quem fala é a Ana e sejam muito bem-vindos ao canal. E é o seguinte gente, o vídeo de hoje vai ser bem legal, porque eu finalmente fui gravar o iPhone 13, consegui gravar o iPhone 13 pra vocês. Eu sei que já tá um pouquinho atrasado, né, que o iPhone 13 aí já lançou e todo mundo sabe já como é que é e coisa e tal, mas eu precisava ter esse tipo de vídeo no meu canal, né, porque não fazia sentido, né. Um canal de tecnologia, não ter o iPhone 13, né, enfim. Então é isso, eu gravei um pouquinho lá da loja da Apple pra vocês, mostrei um pouquinho dos celulares, né, dos novos iPhones 13 e eu vou comentar um pouco com vocês sobre o que que eu achei, né, sobre eles, enfim, né. Eu não vou falar um vídeo técnico aqui porque isso eu acho que qualquer pessoa pode ir na internet pesquisar, né. Então é isso, eu vou falar mais sobre a minha opinião. Ah, e não se esquece de se inscrever no canal aqui embaixo, dá muito, muito like nesse vídeo pra me ajudar e me siga lá no Instagram que é anahennerch com as asas no final do ano, tá aqui embaixo na descrição. Então é isso, pessoal. E agora vamos lá mostrar tudo pra vocês, ok? Então, pessoal, gravando a frente da iPlace como de costume, né. O primeiro celular que eu peguei foi o iPhone 13 mini, lindíssimo, né, na cor rosinha, né, que eu fiquei apaixonada pelo celular e a primeira função que eu fui, né, era ali no modo cinema, na câmera de vídeo pra ver como funcionava, né. Basicamente eu gostei bastante, né, ele meio que desfoca o fundo e foca, né, o objeto que tiver mais na frente como se fosse no cinema mesmo, né. Então eu achei bem interessante esse novo modo aí do iPhone 13, né. Depois eu peguei o iPhone 13 normal, né, ele é bem maior, né, que o iPhone 13 mini, mas basicamente não tive muitas expectativas ali com ele, né, não sei, por causa que eu prefiro o 13 mini ou o Pro logo de vez, né, que é bem diferente. Falando em 13 Pro, esse aí é o 13 Pro, eu achei essa cor dourada maravilhosa, porém um detalhe, essas câmeras, essas três câmeras, né, do iPhone 13 Pro são muito grandes, são muito maiores que do iPhone 12 Pro, né, e assim, a gente leva meio que um susto quando vê primeiramente assim, né, mas depois se acostuma. E esse aí é o iPhone 13 Pro Max, que meu Deus, eu achei ele gigantesco. E essa cor eu achei maravilhosa, né, muito linda essa cor. E basicamente esses foram os iPhones, né, 13 mini, o 13 normal, o 13 Pro e o 13 Pro Max, que eu gravei pra vocês, né. Não gravei todas as cores dos iPhones, gravei só os que estavam ali na frente mesmo, só pra vocês terem uma noção de como eles são, né. E basicamente eu sei que vocês vão perguntar o que que eu achei do iPhone 13, se vale a pena comprar, qual que é a minha opinião, né. E bom, já vou dizer tudo aqui nesse vídeo, né, basicamente eu sou apaixonada pelos iPhones mini, né. Então se eu fosse pra comprar iPhone 13 mini, eu compraria, né, sem pensar duas vezes, porque pra mim são maravilhosos, eu sou realmente apaixonada pela versão mini, né. Os outros iPhones 13, o 13 normal, o Pro e o Pro Max também são maravilhosos, incríveis, né. Ainda mais com esse novo modo cinema ali, eu achei muito, muito legal, né. Essa nova atualização, essa nova função aí do iPhone. Porém, né, se vocês já tem o iPhone 12 ou até o iPhone 11, não vale a pena comprar, porque é basicamente mais do mesmo. Agora se você tem o iPhone mais antigo, né, tipo, sei lá, iPhone XR, iPhone X, iPhone XS, iPhone 8, 8 Plus, enfim. Vale a pena comprar, se for desse modo. Porém, gente, é muito caro, pelo amor de Deus. Então eu sugiro que vocês esperem abaixar um pouco o preço, tá, porque, meu Deus, sério. Se for comprar no Brasil, Jesus amado, né. Mas enfim, então é isso, pessoal. Basicamente essa é a minha opinião. Eles são lindos, incríveis, maravilhosos, né. Como sempre, a Apple tá sempre arrasando nos novos iPhones, enfim. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, né. Então agora sim eu vou ficando por aqui. Tchau e até o próximo vídeo.